Bom, pessoal, nesse vídeo, então, a gente vai falar com mais detalhes sobre aqueles pressupostos dos testes paramétricos. Bom, a gente falou lá sobre normalidade e sobre homocedasticidade, lembra? Mas como que eu avalio essa normalidade e essa homocedasticidade? Bom, começando pela avaliação da normalidade. Para a gente avaliar a normalidade da nossa variável dependente, da nossa variável quantitativa, a gente pode utilizar, inicialmente, gráficos. Lembram do gráfico histograma, gráfico de densidades, boxplot? Então, esses gráficos são ideais para a gente avaliar se a nossa distribuição segue uma distribuição normal. Vocês devem lembrar que a distribuição normal é aquela caracterizada por ser simétrica e possuir média igual à mediana igual à moda. Então, ela tem o formato de sino. E se a gente traçar uma reta, um valor aqui, naquele seu posicionamento central, no seu valor da média, a gente espera que o lado direito seja simétrico ao lado esquerdo. Nesse gráfico aqui, neste exemplo, a gente percebe que a variável ela não tem uma distribuição perfeitamente simétrica. A gente observa aqui uma cauda à direita mais prolongada, indicando uma simetria à direita, uma simetria positiva. Ok? Então, com os gráficos, a gente já começa a ter essa noção se a nossa distribuição segue ou não uma distribuição normal. Se os nossos dados seguem uma distribuição normal. Outro gráfico muito utilizado é o gráfico RQ. Esse gráfico deve ser novo para vocês. E como que funciona esse gráfico? A gente vai plotar um cruzamento dos quantis da nossa distribuição, da distribuição dos nossos dados com uma distribuição de referência. Nesse caso, como a gente está avaliando se segue uma distribuição normal, a gente vai utilizar os quantis de uma distribuição normal. Então, a gente pega uma distribuição normal de referência, normalmente com valores variando de menos 3 a 3 ou um pouco mais, e aí a gente define um número de quantis. Lembra quando a gente falou de quartil, decil, percentil? Tudo isso que a gente está falando é um quantil. Então, por exemplo, sem quantis, eu estou me referindo aos percentis, que divide os dados em 100 partes. Então, é isso que a gente faz. Vamos imaginar que nesse gráfico a gente tenha 100 bolinhas. Aqui a gente tem muito mais, mas vamos imaginar que a gente tenha 100 bolinhas. Então, eu vou determinar os valores de cada percentil de uma distribuição normal de referência. E eu vou fazer a mesma coisa para o nosso conjunto de dados, para a nossa variável dependente da nossa amostra. Quando eu faço o cruzamento, então, do primeiro percentil da distribuição de referência com o primeiro percentil da minha variável dependente, eu vou gerar uma bolinha. Então, vamos imaginar que seja essa daqui. Vou fazer a mesma coisa para o segundo percentil. Eu cruzo o segundo percentil da distribuição normal de referência com o valor da nossa variável dependente. E aí, eu espero o seguinte. Se os meus dados seguem distribuição normal, se a minha variável dependente segue distribuição normal, eu esperaria que as minhas bolinhas, elas tivessem um comportamento y igual a x. Ou seja, que eu tivesse aqui uma reta com ângulo de 45 graus, com y igual a x. Ou seja, a minha variável dependente também está seguindo em distribuição normal. Neste caso, o que a gente observa? A gente observa até um valor. A gente percebe um padrão de reta. Não é 45 graus, mas é um padrão de reta. Mas a gente percebe que aqui, nas extremidades, as bolinhas fogem um pouquinho. Fogem um pouquinho dessa reta aqui estimada. Que foi o que a gente viu no gráfico anterior. A gente tem aqui essa extremidade fugindo um pouquinho. E aqui também a extremidade fugindo desse padrão de uma distribuição normal. Então, se eu percebo que muitos pontinhos estão fora desse meu intervalo de confiança, dessa minha reta aqui estimada, eu já posso especular que a minha distribuição não segue a normalidade. Tá bom? Então, esses gráficos, eles são gráficos de apoio, gráficos de suporte para as nossas análises. Mas também existem testes estatísticos que vão permitir a gente avaliar essa normalidade. Existem vários testes. Mas aqui no nosso curso, a gente vai abordar o teste de Shapiro-Wilk. Tá? E o que diz o teste de Shapiro-Wilk? As suas duas hipóteses são. Hipótese nula. A amostra provém de uma população normal. E hipótese alternativa. A amostra não provém de uma população normal. Então, antes da gente realizar um teste voltado para a nossa análise, a gente vai realizar um teste de normalidade. Ok? E aí, esse teste de Shapiro-Wilk, se ele apresentar uma estatística, né, cujo valor P associado seja menor que o nível alfa escolhido, ou seja, seja menor que o nível de significância, que normalmente é 0,05, a gente rejeita a hipótese nula. Lembram disso? Valor P menor que alfa. A gente rejeita a hipótese nula. Então, se eu rejeito a hipótese nula, eu falo, né, a gente então fica com a hipótese alternativa e diz que a amostra não provém de uma população normal. Então, cuidado, porque normalmente, quando a gente rejeita a hipótese nula, né, na realização de um teste estatístico, normalmente a gente fica feliz. E isso por quê? Porque a gente quer ficar com a nossa hipótese de pesquisa. Só que aqui é o contrário, né? Para a gente seria mais interessante não rejeitar a hipótese nula, porque aí a gente já está mais próximo de realizar um teste paramétrico. Então, aqui no caso do teste de Shapiro-Wilk, rejeitar a hipótese nula indica que a nossa amostra não provém de uma população normal e, consequentemente, né, a essa suposição de normalidade, esse pressuposto, ele é violado. Ok? Bom, e como que eu avalio aquela homossedasticidade, né, a homogeneidade das variâncias? Para isso, a gente também tem um teste estatístico, que é o teste de Levin. Existem outros testes? Existem, mas no nosso curso a gente vai focar nesse, que é um dos testes mais comuns. E ele também trabalha com as duas hipóteses, né, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Nesse caso, a hipótese nula diz que as variâncias dos grupos são homogêneas. Na hipótese alternativa, essas variâncias, elas não são homogêneas. Então, assim como no teste de Shapiro-Wilk, a gente aqui gostaria de não rejeitar a hipótese nula, já que ela fica, né, ela informa que as variâncias são homogêneas. E, consequentemente, eu utilizaria um teste paramétrico, né, essa minha suposição, ela não seria violada. Então, se o valor P for menor que o nível alfa escolhido, então é improvável que as variâncias sejam homogêneas. Quando o teste de Levin mostra significância, deve-se mudar para testes mais generalizados, que sejam livres de suposições de homocedasticidade. Ok? Então, a gente vai ver que, para alguns testes, quando a normalidade, ela é atendida, mas a homocedasticidade não é atendida, a gente tem algumas alternativas para continuar utilizando um teste paramétrico, mas com algumas correções. Ah, e antes de terminar esse vídeo, eu quero falar para vocês que, quando a gente não tem variâncias homogêneas, a gente não tem homocedasticidade. Logo, a gente tem heterocedasticidade. Então, anotem também essa palavrinha no vocabulário de vocês, ok? Heterocedasticidade. Bom, então, para esse vídeo, a ideia era essa, apresentar as duas formas, né? No caso, como a gente avalia as duas suposições para um teste paramétrico. E no próximo vídeo, a gente já começa a falar um pouquinho dos testes. E no próximo vídeo,